Eu também, mas você não faz cara de deboche pra mim não, eu não fiz, juro, tá vendo, eu juro a você que eu não fiz. Eu imaginei que ela fosse insana, e a gente tá com uma pessoa insana aqui dentro, e a gente tem que ter... Nos últimos dois dias eu fiz vídeo falando da Karol Conká, ou Karol Conce, ou Karol Conkara de... Meu Deus, o que é que está acontecendo com esse ser humano, que decepção, fiz dois vídeos, um monte de publicação lá no Instagram falando, então nada mais justo hoje do que tirar um tempo pra gente conversar sobre Karol Conká e a Juliette. E eu tô prevendo o momento em que eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre a Karol Conká, pra gente tentar entender o que é que está acontecendo. Porque eu não, de verdade, eu ainda não consegui entender o que é que está acontecendo com esse ser humano chamado Karol Conká no Big Brother Brasil. Resumidamente, aquele resumo que eu faço em máximo um minuto pra que todo mundo consiga entender, não sei nem quais são os vídeos que eu coloquei antes de começar a falar, Mas, resumidamente, a Karol Conká, ela escolhe as pessoas em que ela vai implicar. Pra Karol Conká, todas as pessoas, num determinado momento, dão um estalo nela, e as pessoas estão querendo manipular ela, as pessoas estão querendo pegar alguma coisa que na cabeça dela é dela, as pessoas estão invejando ela, as pessoas estão com raiva dela, as pessoas não gostaram dela, as pessoas estão tentando manipular ela. Sempre, sempre assim. Ela fez isso com a Karline, ela fez isso com o Lucas, ela fez isso com a Juliette, e ela está começando a fazer com a Karla. Mas eu não vou gastar muito desse tempo aqui falando, porque eu vou falar isso num vídeo só sobre a Karol Conká. O assunto aqui é a Juliette e o que está acontecendo na casa com a Juliette, com influência direta da Karol Conká. Por que eu digo com influência direta da Karol Conká? Eu estou apavorado de como todo mundo dentro do Big Brother escuta uma versão de uma pessoa e passa pra todo mundo. O meu limite de estar assistindo isso e não falar foi ontem, quando a pessoa mais próxima dessa personagem do Big Brother, Juliette, teve uma conversa com a Vitube, que era a pessoa mais próxima dela. Elas estavam juntas ali, a Vitube mandava umas letras, mandava umas reais pra ela, falava que o negócio é o seguinte, está acontecendo isso, você está vacilando, você está isso, você está aquilo. E a Vitube se afastou da Juliette, desculpa, se afastou da Juliette por motivos de eu preciso de um tempo pra pensar. Voltei um tempinho e aí eu descobri que quem falou pra Vitube se afastar da Juliette foi o Nego Di. Voltei mais um pouquinho e eu descobri que quem falou pro Nego Di, pra falar pra Vitube, pra se afastar da Juliette, porque senão ela ia queimar o filme dela, foi justamente a Karol Conká. Se você não está assistindo, a Juliette, não faço questão nenhuma de esconder isso, na minha interpretação, é uma pessoa muito chata, porque ela não sabe o timing de parar de falar. A Juliette, ela não tem o feeling. Sabe quando a gente está conversando e a pessoa perde o interesse naquilo que você está falando? Aqui pela internet não dá pra saber porque você clicou no meu vídeo, eu não estou te vendo nesse momento, mas você está me vendo. Na hora que eu estou pensando, que eu estou aqui buscando uma palavra, algum gatilho, algum gancho, você está vendo eu pensar, olhar pra cima, pro lado, pra baixo? A Juliette não consegue ter o feeling de quando tem alguém cansado de ouvir ela. Ela falava muito, muito ansiosa, sempre tentando fazer, e ela fez aquela brincadeira repetitiva, vários dias com o Fiuk e tudo mais, que a gente começou rindo daquilo, e daqui a pouco, mano, que menina chata, sem noção, para um pouco com isso e blá blá blá. Até que a casa decidiu que ela errou. A casa inteira decidiu encher o saco da Juliette. E assim, até o timing ali, até o momento em que a pessoa chega e diz assim, puta que chata que é a Juliette, né mano? Sim, que chata. Ok, acabou. A casa tem um problema, decidiram que a Juliette errou, e eles estão cancelando ela. O Leon, o Leon do Coisa de Nerd, ele fez um resumo muito bem. O que nós estamos vendo com a Juliette lá dentro, é o cancelamento na vida real. As pessoas estão cancelando a Juliette, e um cancelamento daqueles que não tem motivo nenhum. A treta com o Lucas, por exemplo, que eu também disse, eu acho ele bem chatinho, acho que ele vacilou sim naqueles primeiros, principalmente naqueles primeiros 3, 4 dias de programa. A Juliette, ela fala muito, ela é chata, às vezes eu tinha que trocar a câmera pra não ficar ouvindo muito tempo o que ela tava falando, e ela ficou no confessionário, um momento lá que ela perdeu o tempo, ela não tinha noção, quase atrasou todo mundo, e quase teve umas 3, 4 pessoas que não conseguiram fazer o raio-x que eles tem que fazer toda manhã, de falar com a câmera. Isso foi o suficiente pra casa decidir, que ela é um ser humano insuportável. insuportável, a ponto das pessoas chegarem pra Juliette e não falar assim ó, mano, é que às vezes você fala demais, aí eu canso. Não, não é só isso. As pessoas viraram pra ela mais de uma vez, e o Fiuk também fez isso, mas o Fiuk ele fez muito mais isso do que outras pessoas, e colocaram na cabeça da Juliette que ela não sabe falar. Não é que eles disseram pra Juliette, você fala muito, e às vezes você me irrita porque você é chata. Teve gente que falou isso, mas o diálogo que teve dentro da casa com a Juliette foi, você não sabe falar, e ela repete isso o dia inteiro pra outras pessoas que ainda falam com ela, e eu já vou chegar porque não ainda falam com ela, e no espelho, ela com ela mesma dizendo, eu achei que eu sabia falar, que eu achei que eu sabia falar muito bem e não sei falar. Só isso já é angustiante. Eu vou mais além. As pessoas dentro da casa começaram a ignorar ela, e deixar ela sozinha, pra não se queimar com o resto da casa. Porque sabe que se ficar próximo dela, a casa pode pegar como uma segunda ou terceira opção de voto. Então todo mundo se afasta dela, porque ela foi chata. E aí, perceba que o Lucas fez um erro, a casa afastou ele, a Carol chegou a fazer ele, não, eu quero comer em silêncio, não fale enquanto eu estiver comendo aqui, eu quero comer em paz. A Juliette, ela ficou com medo de comer na mesa. A Juliette, ela nem foi pra mesa, porque ela estava se sentindo desconfortável ali com eles, porque ela disse que se fosse pra mesa, ela tinha medo de alguém pegar e sair. Ela não queria atrapalhar as pessoas. Então ela ficou no quarto, esperando as pessoas comer, pra depois ela comer. Você consegue perceber que a Juliette tá um passo atrás nisso tudo que tá acontecendo? Porque ela não teve nenhuma atitude pra que todo mundo dentro do Big Brother resolvesse que ela é um ser humano, que não dá pra aguentar a existência, e que nós precisamos ignorá-la. E todo mundo tá fazendo, quem diz que não tá fazendo lá dentro, ou não tá tendo noção, ou realmente aquilo ali é uma experiência, ou tá mentindo, obviamente, ou aquilo ali é uma experiência que a gente não tem noção nenhuma, que a gente não sabe de nada. Porque não é possível que ela diga assim, vocês não estão me ouvindo, vocês não estão me ouvindo. E todo mundo diz assim, tá todo mundo aqui te ouvindo. E aí ela diz, zoaram o meu sotaque aqui dentro. E eu tô torcendo pra que eu tenha interpretado de maneira equivocada. E daí as pessoas falam, quem foi que fez isso? Porque eu quero saber. Projota foi um desses. Quem foi que fez isso? Eu quero saber. E aí ela diz, não, eu não sei, eu não tenho certeza. Eu interpretei dessa maneira. Ninguém com... E olha que curioso, a pessoa que mais fala e que menos escutava, tá pedindo pra ser escutada, e ninguém está escutando ela, e quando chegam pra falar com ela, falam assim, você tem que escutar mais. Você não tá escutando o que as pessoas estão falando. E ela tá dizendo, zoaram o meu sotaque, mas eu não quero acusar ninguém, porque eu preciso tomar cuidado, eu não quero fazer uma injustiça. Eu quero crer que não tenha acontecido, mas eu interpretei dessa maneira. Sabe o que que tá acontecendo? Neste momento, eu fiz tentando fazer uma linha do tempo, as pessoas estão debochando e rindo da cara da Juliette, na cara dela. Na cara dela. Não tem um timezinho, não tem nada sendo feito, assim, tipo, um comentário de tipo, nossa, que desagradável isso que ela fez. Não. Tem isso também, mas a zoação é feita na cara dela, nas costas dela. Lumena passa nas costas, fazendo deboche, caras e bocas. Karol Conká, na frente dela, da Juliette, vê o deboche da Lumena por trás da Juliette, ri. Obviamente, Juliette percebe que tem alguém fazendo alguma coisa nas costas dela, passa a Lumena, e aí Karol vira pra pessoa que tá do lado dela e diz que brincar com a Juliette é caridade. É isso que tá acontecendo dentro do Big Brother. E olha só que louco, tudo isso que eu tô falando, eu não cheguei nem no ponto de começar a falar o que fizeram com relação ao sotaque dela. eu só comentei que ela disse que zoaram o sotaque dela. Eu nem comecei a falar sobre as acusações de xenofobia que tá rolando pela internet. Eu não precisei nem chegar nesse ponto pra entender que o que a casa tá fazendo é colocar as pessoas numa situação de humilhação. Não importa o que a Juliette fale. Não importa o que ela tente falar. Não importa a desculpa que ela dê. Não importa o que ela fale. Não importa o que ela faça. Não importa a cara que ela faça. As pessoas vão interpretar que ela está debochando. As pessoas vão interpretar que ela tá manipulando. Vão interpretar que ela é maldosa que tá querendo jogar com as pessoas. E ela é só uma pessoa que não tá entendendo porque que as pessoas estão tratando ela daquela maneira. Porque não tem nem motivo. Porque nem a Juliette entendeu exatamente o que ela fez. Porque ela não fez nada. Mas a pressão de todo mundo ali em cima dizendo você errou sim. Você errou nisso. Você errou naquilo. Você fez isso. Você fez aquilo. E aí ela diz mas gente isso só tava sendo eu. Eu não fiz isso. Aí as pessoas dizem você fez. Por quê? Porque num determinado momento ela tá conversando com a Poca. Poca fala alguma coisa e Juliette diz é isso mesmo. E Poca entende como deboche. E você levanta e diz você não debocha da minha cara. é vergonhoso assistir esse Big Brother. É vergonhoso. É como se eles estivessem filmando. Eu retiro o que eu disse. Eu disse num outro vídeo que parecia que eu tava assistindo a oitava série. Parecia que eu tava assistindo o ensino fundamental. Não. Parece que eu tô assistindo o ensino médio. Parece que ligaram uma câmera no ensino médio. Porque eles são maus só por ser maus. Não todo mundo dentro daquela casa. Eu vou defender algum só. sem citar nome. Mas é porque realmente a gente não consegue enxergar quando tá dentro do negócio. A gente não consegue ver. A gente precisa se afastar da gente dos nossos amigos. É difícil. Tem gente que não consegue entender. Não consegue ver quando tá dentro mesmo. Porque o ângulo de visão é outro. O ouvido é outro. Tá escutando outra coisa. Tem gente ali que realmente só tá fazendo porque é feito manada. Porque Carol Conká disse que tá acontecendo alguma coisa. E todo mundo escuta e vai. Sem questionar absolutamente nada. O que já é muito preocupante. O efeito manada nesse Big Brother 2021 em que uma pessoa diz que uma outra pessoa é manipuladora e toda a casa entra em paranoia. Parece que funde alguma coisa. Parece que explode alguma coisa dentro do cérebro. um fuzil sei lá o que que é que mantém a sanidade mental das pessoas e pronto. Aquilo estoura e nada mais funciona normal. Mas mais do que isso. É um cancelamento na vida real. Nada do que a Juliette fale ou faça vai reverter o que ela teoricamente fez. A única coisa que ela pode fazer pra se redimir é se humilhar na frente de todo mundo. É dizer errei eu não sei falar eu falo demais eu sou desagradável eu não tenho noção eu não sei quando as pessoas querem falar comigo eu sei que eu sou assim eu peço desculpas eu tenho vários problemas é isso que as pessoas querem ouvir da Juliette quando elas vão falar com a Juliette. Ninguém está escutando o que essa menina está falando lá dentro menina o que essa mulher está falando lá dentro ninguém está escutando logo eles que estão demandando a Juliette escutar e escutar muito eu provavelmente vou voltar a falar sobre a Juliette em outros momentos porque sabe é um bando de adolescente porque adolescente ele é mal por ser mal sabe ele é psicopata por ser psicopata o adolescente ele não precisa de motivação pra fazer alguma coisa boa ou ruim ele só faz porque adolescência é isso a gente vira um bando de imbecil um bando de idiota um bando de psicopatinha andando que não se importa com ninguém parece isso parece que ligaram uma câmera no ensino médio e está todo mundo pisando em cima do Lucas e da Juliette mas o que me assusta na Juliette é todas as coisas que envolvem quando ela grita que zoaram o sotaque dela e alguém corre na cara dela e diz que ela está mentindo é quando ela diz que elogiou a roupa de uma pessoa e a pessoa achou que ela estava querendo debochar se apropriar de alguma coisa e a pessoa bota o dedo na cara dela e diz você está mentindo isso me assusta e me preocupa porque me parece só uma coisa de aceitação de grupo eu tenho certeza absoluta por exemplo que muitas daquelas pessoas ali se olhando de fora ou convivendo aqui fora não se identificariam com as pessoas que elas estão se identificando vou dar nome Lumena jamais se identificaria com Nego Di e Karol Conká assistindo de fora ou vivendo aqui fora com eles ouvindo o que ela está ouvindo mas ainda assim lá dentro ela se identifica jamais projota aqui fora se alguém chegasse para ele e falasse eu acho estou supondo chegasse para ele e falasse que zoaram o sotaque dessa pessoa ele diria que ela mentiu porque ele seguiu a noite inteira dizendo que ela mentiu sobre isso e ali ele parou de escutar ela e ela continuou dizendo vocês não estão me escutando e eles falam você não escuta a gente e eles dizem só fica quieta pra ela juro pra vocês no Big Brother o conselho que as pessoas estão dando pra uma participante é fica mais quieta é quase como se eles tivessem assim para de aparecer para de falar para de estar aqui dentro da casa para de fazer coisas que você vai aparecer no Big Brother apenas se anule e desapareça dentro desse reality show que vai ser melhor pra você é isso que eles estão falando pra ela e junto com isso vem um monte de coisa dando vários nós amarrando várias coisas que ela passa remoendo e achando que ela é aquilo ali de verdade muito triste muito 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 triste e aí